Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Como assim? Pegava na rua? Ia na balada, nos bar, o nego louco. Tá ruim, então não vai dirigindo. Botava no carro. Não era uma limousina nessa época? Ah, lembra. O primeiro foi um... A ideia inicial era ir com o carro do cara. Ah, tá. O primeiro a gente pegou o cara, mas o cara ruim. Ruim. Eu dirigindo, o câmera na frente, as duas paniquete e o cara atrás. Eu levando o corsa do cara. Mano, nós chegamos na porta da casa do cara. O câmera desceu. Eu desci, a Juju foi descer e vomitou nas costas da paniquete. Ah, não, cara. Não tá entendendo. Tá no vídeo isso? Tem. Ah, você tá suando. É o primeiro pânico delivery. Cara, eu quero ver isso. Ele dá uma gorfada nas costas da menina. Cara, são umas coisas que não dá pra combinar. Não dá, não dá. Não dá, tipo, ó, o roteiro aqui, o cara vai vomitar. De tão ruim que ele tava. Não dá. E falavam absurdos, né? Absurdos. Eu gravei, meu. Depois que eu assisti, eu falei, bicho, que vergonha. Ele dava em cima da paniquete. Puta, bebaço. E como que assina uma autorização? Depois o cara... Ah, depois você vê, cara. Mas nunca ninguém deixou, graças a Deus. Porque vê que é brincadeira, que é zoeira. Exatamente. Também não sacaneia. Depois as meninas davam um banho no cara, botavam na cama. É mesmo? É. Caralho. Não deixava o cara pelado. A gente botava de cuequinha, dava um banho no cara. Era todo um tratamento pro bêbado, é. Pro bêbado não dirigir pra ter consciência e não ir dirigindo bêbado. O Ricardo falou que, cara, a hora que ele viu essa briga pela audiência, que eles estavam indo muito longe, foi a hora que vocês jogaram um monte de barata na cabeça da mulher. Ele falou, não, aqui temos que recuar, cara. É, isso aí deu um puta pepinho. Deu um puta rolo, velho. Ele falou, cara, ali foi a primeira vez que meu pai me ligou e falou, cara, o que você tá fazendo? O nego perdeu a mão, né? Ele falou, a gente tá perdendo a mão nesse negócio. O nego perdeu a mão. A gente tá jogando barata na cabeça da mulher. Esse da barata foi... É porque você... Ah, cara, você vai fazendo. Você vai fazendo, você vai fazendo. Ah, que legal. Vai fazendo, ah, que legal. Não, e o público quer cada vez por aí, né, cara? Quer, quer. Se você não tem limite... Se o circo não pegar fogo, o nego fica triste. Então, se da barata deu pepinho. Não, 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 não. Eu não posso se escrair quando eu estou caindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho